Pessoal, beleza? Bem, vídeo novo no canal, hoje a gente vai começar uma série de vídeos, tá? Sobre Azure Databricks. Então eu queria deixar claro aqui para vocês que o Microsoft vem muito forte com isso, então a integração do Databricks com a própria plataforma do Azure vem sendo cada vez mais enfatizada e fortalecida a cada dia que passa. O Microsoft Ignite agora que teve há semanas atrás, há duas semanas atrás, uma das grandes visões da Microsoft é como você pode integrar cada vez mais essa plataforma unificada dentro do Azure. Então a gente vai começar aqui uma série de vídeos sobre esse cara, onde a ideia principal vai ser mostrar para vocês fim a fim, desde a criação, configuração, conexão, processo de ETL, até a inserção dentro de Natural House, a extração dos dados, até a visualização deles no Power BI, por exemplo, utilizando essa ferramenta fantástica que é o Databricks. Então hoje a gente vai olhar um pouco sobre como a gente cria, como nós podemos criar e configurar no Cluster Night Databricks. Então sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bem, então aqui a gente está no portal do Azure, né? Então para a gente primeiro começar a vislumbrar um pouco do Databricks, a gente precisa criar esse cara, então a gente vai aqui em Create a Resource. Vamos digitar Databricks. E aí, aqui eu tenho o Azure Databricks, né? Então, tendo o Azure Databricks aqui como um local unificado dentro da plataforma, a ideia é que a Microsoft traz isso para dentro do Azure, para te oferecer toda a compatibilidade e integração possível com todas as ferramentas dentro desse maravilhosa, essa maravilhosa Cloud Computing, né? Então a gente vai aqui clicar em Criar. Aqui eu vou dar um nome para o meu workspace, né? Então eu vou chamar de Databricks. Aqui eu escolho qual é a Subscription. Então dependendo da Subscription, você vai querer criar na correta. Aqui eu vou utilizar, eu posso criar um novo Resource Group, que é um agrupamento de recursos, como eu posso usar o existente. Nesse caso eu vou usar o existente, tá? E aqui vejam que a quantidade de data centers disponível cada vez aumenta mais. Nós não temos disponíveis, é disponível isso ainda no Brasil, mas o que geralmente a gente faz é escolher US 2, porque é a conectividade mais perto do Brasil. E aqui tem três coisas interessantes para vocês. Então aqui no Pricing Tier Microsoft separa-se em três grandes roles, tá? A primeira é a Trial, onde você pode tentar durante 14 dias, tá? Ele tem uma quantidade free de units para que você possa brincar com ele. Aqui você tem a parte do Standard, onde você tem o Spark, juntamente com toda a parte de segurança do AD. E a diferença do Premium, pessoal, é que você pode conceder o que a gente chama de RBAC, role-based access control. Então você pode dar controle não somente no notebook, mas também em pedaços do notebook. Então você tem uma granularidade maior de criação e de otimização e de role-based management dentro de cada notebook do Databricks. Então uma vez que a gente esteja o Databricks criado, vou retornar a página aqui. Então aqui tá o Databricks. Esse é o painel de administração e configuração que você vai ter no Databricks. A ideia aqui para vocês é mostrar um pouco sobre como a gente inicia esse processo dentro do Databricks. Lembrando que o Databricks é um real PASS, é uma real plataforma como serviço. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele trabalha para mim. Eu não preciso de infraestrutura, de manutenção. Então a ideia é que os clusters se auto-gerenciam, se auto-escalem para cima ou retornem, dependendo da demanda. Então aqui a gente vai começar primeiro com o conceito de criação de um cluster. Então eu vou criar o cluster. Aqui eu vou dar o nome do cluster. Aqui é interessante que eu tenho duas opções. Então a primeira opção que geralmente é marcada como padrão é chamada de standard, onde a ideia é que você tenha realmente o Apache Spark dentro das máquinas virtuais. Então você geralmente é utilizado para single user clusters, ou seja, você não tem um mix de alta concorrência. Então você tem notebooks distintos e não várias pessoas trabalhando dentro disso. Mas geralmente é o cluster mais utilizado. Então você pode utilizar SQL, Python, R, Scala. Você pode brincar com todos os tipos aí. Aqui você pode escolher o runtime de execução. Então prestem bastante atenção com o runtime, porque o runtime diz muito sobre a compatibilidade de certas conexões que você tem. Então a ideia é que o Databricks te oferece uma plataforma unificada de tratamento e de trabalho com Big Data, principalmente para o processo de ETL, codificação e por aí vai. Então a ideia é que alguns conectores específicos específicos para certas tecnologias, eles são endereçados para específicas versões de escala e de Python. Então é interessante toda vez que você for pensar um pouco em qual cluster e qual tipo de cluster você cria, você pensar nessa configuração. Então aqui você escolhe qual runtime, a versão do Python que você quer e aqui você pode escolher qual vai ser a configuração do seu Worker Node e dos seus Data Nodes. A ideia aqui é que você tenha Worker Nodes que trabalhem e escalem. Então aqui se eu habilitar o Enable Auto Scaling, por exemplo, o que eu estou falando para esse cluster aqui é que dependendo da quantidade de transações de workloads que eu estou tendo, eu vou escalando esse recurso para mais ou se eu não tiver necessidade, eu volto essas máquinas. Ou seja, eu não preciso mais da administração ou de saber, por exemplo, se eu preciso escalar ou não esse cara. Aqui eu tenho um recurso extremamente legal, ainda mais para quem brincou com o HDSite. Então com o HDSite eu tenho que destruir o cluster, aqui é bem diferente. Então aqui eu posso dar um Termination Process. Então aqui se você está 120, aqui a gente é considerado em minutos. Então em 120 minutos, em duas horas, por exemplo, se esse cluster estiver inativo, eu desligo esse cluster. E claro que aqui eu posso proporcionar esse cluster com várias configurações de Spark. Então eu posso utilizar as configurações de Spark que eu tenho no meu próprio Ambient on Premises para instalar, por exemplo, bibliotecas e por aí vai, por execuções de variáveis. E eu posso ter scripts de inicialização, como por exemplo, se eu quiser configurar esse aqui diretamente no Storage, no Blob Storage, por exemplo. Então vamos supor que a gente está utilizando a ideia de uma arquitetura Lambda, onde você recebe essas informações em arquivos JSON ou enfim qualquer tipo. Esses arquivos caem dentro do seu Data Lake e aí do Data Lake o Data Bricks entra lá, puxa essas informações e começa a trabalhar. Então toda vez que você provisiona um novo cluster ou você brinca em relação ao cluster, você pode configurar um DBFS para fazer essa destinação. Então aqui você pode incluir um script de inicialização. E a diferença aqui do HighCurrency é que basicamente você não pode suportar a escala porque você tem um código fechado. A ideia é que seja um serverless realmente. E a ideia é que você consiga, por exemplo, fazer com que a concorrência seja mais efetiva. Então se você está pensando em um ambiente de alta concorrência, então antigamente ele era conhecido como serverless. Então se você parar para pensar antigamente, a gente tem essas duas propostas, o não serverless pass e o serverless. Mas agora eles mudaram para standard e HighCurrency. A ideia aqui é que ele consegue trabalhar um pouco melhor com concorrência. A recomendação é, se você tem um cluster onde você precisa fazer, por exemplo, a de Rock Queries e por aí vai. A ideia é que você use o HighCurrency. Ele vai performar melhor do que teoricamente o standard. Uma vez criado o seu cluster, aqui você tem o seu cluster criado. E teoricamente o tempo de provisionamento demora entre 5 a 10 minutos, é bem rápido. Você pode clonar esse seu cluster existente. E a ideia é que você consiga fazer exatamente essa configuração. Então uma vez que você tem essa configuração do cluster, então agora você pode utilizar notebooks e configurar a infraestrutura. No próximo vídeo que a gente vai ver aqui, pessoal, na verdade, é como a gente consegue integrar essa solução. Ou seja, o Databricks como uma solução unificada de Big Data e de processamento escalável dentro do Blob Storage. E assim você vai conseguir trabalhar na sua arquitetura da melhor forma possível. Bem, pessoal, então a ideia do vídeo foi mostrar para vocês a criação e configuração do Databricks, assim como a gente consegue extrair o melhor dele. A gente falou um pouco dos dois tipos que a gente tem, então do standard e do HighCurrency, e como a gente tira o melhor desses dois tipos. A ideia é que o standard você consiga utilizar para High Processing, e o HighCurrency você pode utilizar, por exemplo, para consultas ad-hoc, ou se você tem um time que performa várias consultas de tempos em tempos, seria melhor utilizar esse cara. A ideia para vocês aqui, pessoal, no final das contas, é mostrar o quanto o Azure Databricks pode trazer para vocês em relação a escalabilidade e performance, e te traz a possibilidade de você escrever em qualquer tipo de linguagem. Então você pode brincar com R, Python, Scala, SQL, e ter aí todo o seu time de engenharia e ciência de dados dentro do mesmo ambiente, trabalhando no mesmo propósito. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o seu like, assina o canal e deixe seus comentários. Muito obrigado e nos vemos na próxima. Tchau.